Vamos rezar juntos? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, para que, conhecendo pela anunciação do anjo, a encarnação de vosso Filho bem amado, cheguemos por sua paixão e cruz, a glória da ressurreição. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. A paz de Jesus e o amor da Santíssima Virgem Maria. Eu sou o padre Fabrício Rodrigues, e com muito amor te acolho para mais um programa com fé da manhã. É bom demais ter você aqui comigo. Seja bem-vindo a esse canal de evangelização. Deus te abençoe, e a Santíssima Virgem Maria esteja sempre contigo, e passe à frente de todas as situações. Mas vamos lá meditar hoje o nosso Evangelho do dia? O nosso Evangelho de hoje é Lucas capítulo 13, versículos 18 a 21. Lucas 13, 18, 21. Naquele tempo, Jesus dizia, Aqui é semelhante o reino de Deus, e com o que poderei compará-lo? Ele é como a semente de mostarda que o homem pega e atira no seu jardim. A semente cresce, torna-se uma grande árvore, e as aves do céu fazem ninhos nos seus ramos. Jesus disse ainda, A semente cresce e torna-se uma grande árvore. O reino de Deus, fundado por Jesus, é um reino que cresce, saído de um grãozinho lançado por Deus num país obscuro, esteve sob a terra e aí morreu, segundo a lei que preside ao surgimento da vida. No ocidente, o cristianismo caminha para uma situação minoritária. Em tais condições, uma leitura meramente quantitativa das duas parábolas é uma lição de humildade e esperança. A tônica recai na força evolutiva do fermento evangélico na massa, com a condição de ser verdadeiramente semente evangélica. Daí, consequentemente, que o exame a fazer deve ser qualitativo. Não versa sobre a eficiência dos quadros organizativos, e sim sobre a qualidade da vida de caridade que anima a comunidade. Semente e fermento trabalham escondidos. A obscuridade e pequenez não são obstáculos ao crescimento, são mesmo sua condição. A aventura da semente e do fermento é repleta de vivicitudes. Na terra, já está presente o reino, mas sem mistério. Talvez, certos acontecimentos possam constituir uma advertência para desenvolver e conservar a simplicidade, o entusiasmo e a autenticidade dos inícios. É o nosso evangelho de hoje. Hoje é 31 de outubro, e o nosso santo de hoje é São Quintino. Já ouviu a história de São Quintino? Vamos ouvir agora a sua história. São Quintino era um romano descendente de uma família de senadores. Cheio de zelo pelo reino de Jesus Cristo, deixou o país, e, auxiliado por São Luciano, abriu caminho até a Gália. Juntos, pregaram a fé naquela nação até chegarem a Amiens, na Picardia, onde se separaram. Luciano foi para Bevoar, e, plantando as sementes da fé divina nos corações de muitos, recebeu a coroa do martírio naquela cidade. São Quintino permaneceu em Amiens, empenhando-se com suas orações e esforços em fazer daquele país um quinhão da herança de nosso Senhor. Foi capturado, jogado na prisão e carregado de grilhões. Vendo que o santo pregador resistia a quaisquer promessas e ameaças, o magistrado condenou a mais bárbara tortura. Seu corpo foi então perfurado com dois fios de ferro, desde os pescoços até as coxas, e pregos de ferro lhe foram endestocados debaixo das unhas e em diversos lugares do corpo, particularmente no crânio. Por fim, cortaram-lhe a cabeça. Tudo isso ocorreu a 31 de outubro de 287. São Quintino, rogai por nós, outros santos desse nosso dia de hoje, Santo Afonso de Palma, Santo Antônio de Milão, São Foilano, Santo Afonso Rodrigues, que esses santos intercedam por nós. Queridos filhos, tenhamos em mente que os males dessa vida não se comparam à glória que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Carregue essa frase com você hoje, esse versículo bíblico, segundo Coríntios 2, 9. Tenhamos em mente que os males dessa vida não se comparam à glória que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Olhar sempre para Deus. Peçamos a bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E a consagração à Nossa Senhora quase que eu me esquecia. Ó minha Senhora e minha Mãe, eu me ofereço inteiramente toda vós. E em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro nesse dia, os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, e inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vosso, ó incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém.